Olá pessoal, eu sou Letícia. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um animal que é muito importante, mas que é muito discriminado. Será que vocês adivinham qual é? Ele é um animal que tem orelhas grandes, tem de 1 a 3 quilos, é um animal que tem uma cauda também bem grande, sem pelos e é um animal que usa essa cauda para se pendurar, uma cauda prêncio. Será que vocês adivinham quem é? Acertou quem falou que é o gambá, um animal muito discriminado por ser parecido com um rato, porém ele é muito importante, um dos poucos animais que se alimenta de escorpião, carrapatos e até mesmo algumas cobras peçonhentas, além de se alimentar de frutas e raízes, afinal ele é um onívoro. Aqui no Brasil nós temos quatro espécies de gambá, o gambá de orelha preta, o gambá de orelha branca, o gambá comum e o gambá amazônico. Na nossa região nós temos o de orelha preta e o de orelha branca. Esses animais eles são mamíferos e marsupiais. Marsupio quer dizer bolsa, que é onde os filhotes ficam após nascerem. Então eles nascem e depois eles vão para essa bolsa para completar o seu desenvolvimento fetal. Vocês conhecem algum outro animal marsupial? Acertou quem se lembrou dos cangurus e dos coalas, que são animais lá da Austrália e que assim como os gambás, tem um marsupio, uma bolsa onde carregam os filhotes. Mas a gente não precisa ir tão longe para lembrar de outros marsupiais. Aqui no Brasil nós temos as cuicas, diversas espécies que são parentes próximos dos gambás e que muitas dessas espécies estão em risco de extinção.